Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Bem-vindos que eu também vou voltar com Legendas por TIAGO ANDERSON aqui com este símbolo já está completo e agora temos que completar o outro símbolo se não me engano está ao sul desta localidade então vamos para o sul fazer o que? vamos pro sul tem mais daquele bicho ali agora eles viraram inimigos regulares ei caramba nossa jornada vai ficar cada vez mais perigosa agora mandando aí vamos entrar nesse buraquinho que eles não vão poder fazer nada contra nós opa oh meu deus toma e não enche o meu saco vamos para o sul vamos para o sul vamos para o sul caralho ah não enche o meu saco eu quero ir pro sul estamos indo pro sul certo? ok ah meu deus larga e você hein? ah da minha frente parece que tem uma fonte ali mais água ali sul e pá sai da minha frente sai da minha frente oh oh caí fui derrubado deixa eu nadar por aqui será que dá para nadar aqui? não dá né eu vi água mas fui com muita sede ao pote ou muita sede ao lago o que seja vamos ter que subir de novo hein mais melecas aqui cortar essas árvores ah achamos agora como é que eu vou fazer para entrar? para matar esse deco scrub ae como é que tem que tocar a harpa aqui? deixa eu tentar tá então aqui é a harpa estamos no sul e agora? e o símbolo parece estar completo será que tem que usar a espada? não sei ué e agora? ô de casa fala fala fi tá já sei disso dá uma dica ai vai é que é dica é só isso? ai meu deus dá uma análise então ok está não bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb.... só uma bobeira e progresso que é bom né vou pegar esses esses insetos aqui então peguei um rinobiddle Ok, pegamos outra, né? Já tínhamos alguns. Não, 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 não vou, não, não vou, não! Vou embora. Não, deixa. Eu fui levemente interrompido aqui, mas voltei, né? Pra variar. E agora? Deixa eu sentar aí aqui e pensar. Ai, o que faremos agora? Não sei. Bom, já restauramos nossa energia, já pensamos. Acho que melhor a gente voltar pro sul, hein? Porque a minha única alternativa aqui era tocar a harpa, né? Vai, 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 abre, 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 abre. É, não quebrei. Bom, vamos voltar pra aquele ponto lá onde a gente... Parou, certo? Vou ignorar completamente os inimigos porque eu não tô afim. Não tô afim de brincar hoje. Tô querendo coisa séria. Bom, e agora? Onde eu estou? Eu estou indo para o noroeste. Mas eu quero ir pro norte, onde está o beacon. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Justo agora... Tô chegando. Provavelmente já deve estar vendo o beacon em algum lugar aqui perto. Não sei. Tem dois caminhos perigosos aqui. Melhor ir nesse aqui. É mais rápido. Eu não gosto de ficar nadando também. Bom, chegamos de novo. De volta. Foi rápido até, né? Vamos correndo. Rapidinho. Bom, chegamos. E aqui? O que eu faço aqui? Fiz o que quer falar. Ok. Recomendo que você memoriza esta forma. Bora. Era só fazer isso? Então. Que merda, hein? Por que eu não fiz isso antes? Perdi tempo à toa, né? Nossa. Que bundão feio, hein? Enfim. Vamos seguir em frente. Vamos para o sul novamente. Acho que aquele portão ali que tem... Tem a ver com o nosso próximo destino. Não me atrapalhe. Eu quero paz. Eu quero paz. Eu quero paz. É melhor marcar com um beacon, né? Onde eu devo ir. Não. Não quero tocar. Agora eu pego isso aqui. E boto aqui. Certo? Que era onde a gente estava. Eu acho. Passarinho aqui. Acho que tem que falar com eles para marcar o local de transporte. Não sei. Eu sempre converso com eles para... Poder ter um ponto de referência. Vai que cria ou deixa de criar. Não sei. E agora? A Fica ia falar. Meus cálculos indicam que tem 80% de probabilidade que a chama sagrada está nesse portão. Por que tu falou antes, cacete? Eu também deduzi que o poder da deusa, que o I se referiu, significa que é o Skyward Strike. O que é o Skyward Strike? Eu já fiz isso antes, na real. Acho ok. Pera aí. Não entendi muito bem. Ah, pronto. E agora? Tem que desenhar, né? No formato... Ah, tem que fazer a bola. Estava faltando a bola. Na bola? A bola é muito feia, né? Ha! Vamos tentar de novo. Vamos desenhar. Fazer uma bola mais bonita. Aê! Aê! Agora a bola está mais bonita, né? Não é isso? Porra, o Ricardo está reprovando a minha bola. Ué, será que é uma bola mesmo? Agora... Agora estou meio confuso. Agora foi, né? Aê! Está vendo? Olha a bola. Beleza. Abriu-se o portão. Legal. Está da hora. Está da hora. Agora podemos seguir em frente. Vamos encontrar o dragão da água. Cadê? Onde é que é? Ah, tem que mergulhar aqui? Caralho. Então, bora, né? Fui! Ah! Saiu da área. Uh! Mergulhei. E agora? Lago Flória. Uma área nova, então, né? O que aconteceu? Ah, marcou aí no mapa. Legal. Ah, não precisa ficar dando zoom também. Esse lugar é pura água, né? Entendi. Estou sendo elevado pelas correntezas. Acho melhor nadar, né? Vamos andando aí. Umas enguias. Melhor ir pegando as bolinhas também. E agora? Está rolando cutscene, hein? Caralho. O que é isso? Onde eu estou? Um bicho ali. Outro humano? Ok, ok. Eu tenho que evitar contato ocular e ir embora lentamente. Não preciso ir embora não, amigo. Eu sou amiguinho. Não vai embora não. Oh! Vem cá, rapaz. Vou seguir esse bicho. Acho que é até para seguir ele. Não sei. Apareceu cutscene com ele. Ih, dá para girar. Dá para delontar o turbinho. Pare de me seguir. Se você não sair, eu serei forçado a dizer a vossa excelência que o dragão da água sobre sua pequena incursão. Nossa, dá para entrar ali dentro daquele buraquinho? Não esperava por essa, né? Não tem como você ser capaz de me seguir agora. E agora? Vai chorar? É, se você acha que pode conseguir, tente. Acho que com isso aqui eu posso conseguir, hein? Acho que calei a boca desse bicho. Não é impossível. Nunca vi um humano fazer um giro desse tipo. Espere. Você tem a escama do dragão da água. Ah, será que isso faz de você o emissário da deusa? Como disse o dragão da água? Hum, eu tive uma ideia. Talvez você pode ajudar a sua excelência. O que houve? Não sou para isso. Aconteceu recentemente. Esse estranho veio aqui com uma gangue de monstros e foi atrás da vossa excelência. Minha senhora, dragão da água. Ah, é fêmea? A dragã? A dragona? A dragoa? Não sei, o feminino de dragão, mas... Ok. Ok. Tinha muitos monstros e enquanto ela estava distraída o cara conseguiu machucar. Deve ser o girarrinho, hein? Ela está descansando agora. Ela disse que não tem tempo especial... É... Não tem água especial suficiente para ela se recuperar. Será que você poderia... É... Falar... com a vossa excelência e ver se você poderia ajudá-la? Claro! Ah, agora ele vai nos levar até ela. Então vamos seguir o bicho aí. Que bicho bonzinho. O emote é para baixo. Vamos! O emote já está acabando. Tem que ficar segurando o botão A por algum motivo que eu não sei, mas... Tem que segurar. Tem que ter cuidado com essas enguias aí. Ok. Giradinha. Melhor a gente ir rápido, hein? Será que chegamos? Nossa! Que lugar bonito! Cheio de peixinho e pá! Que estranho! Estava esperando encontrar... Encontrar com o meu amigo aqui. O que a gente está bloqueado com uma grande pedra. O que poderíamos fazer? Tem um pássaro de salvamento aqui. Deixa eu só interagir com ele. Não dá para interagir com ele. Parece que não dá, né? Ou dá? Deixa eu... Virar aqui. É, está bloqueado por uma pedra. Eu duvido que um giro vai conseguir... Foi mal. Eu duvido que um giro vai conseguir... Tirar a pedra do caminho. Deixa eu tentar. Não custa nada, né? É, não adianta. E agora? Vamos, voltamos na superfície. Cara, que lugar bonito, hein? Vamos ver. Vamos ver. É tudo bloqueado com pedra. Ah, já sei. Se empurrar esses bichos para... Se empurrar esses bichos em direção aos... As pedras. Isso! Exatamente. Claro. Por que eu não pensei nisso antes? Um rupi azul aqui. É melhor nem pensar nos rupis. Pensar nas gebolhas. Olha lá. Vamos empurrar aquele ali também. Desbloqueamos o caminho. Abriu mais mapas. Nossa, tem tudo isso ainda. Ah, ok. Por aqui. Vamos seguir o bicho. Vamos seguir em frente aí. Vamos seguir em frente aí. Blá, blá, blá. Estamos chegando? Caminho longo, hein? Venha, venha. Vamos. Ah, você não pode conseguir? Ih, vocês humanas e seus ossos. É hora de falar sobre inconveniência. Eu acho que você pode pular... É... No topo desse morso. Se você tiver como. Bom... Será que nadando? Pera aí. Deixa eu tentar um negócio aqui. Uuuuh! Nossa! Brincando de golfinho. Pulo perfeito, claro. Eu chamaria esse de incrível. É... Mas eu acho que nós ambos sabemos que... Foi a escama do... Dragão da Água que fez... Isso possível. É, pode ser, mas... Eu sou muito bom. Eu sou mais eu. Vamos andando. Ai, meu Deus. Outro... Outra fenda. Ah, tem que pular por cima, né? Ok, entendi. Vamos lá. Ai, cara. O inconveniente são essas fendas pequenas aí. Que não dá pra eu passar. Hum... Hum... Bati na parede. Vamos tentar de novo. Toma aí. Aqui. Beleza. Pegamos o coração e... Temos... Uma área terrestre aqui. Alguns inimigos. Vamos explorar... Oh! Vamos aproveitar e explorar a área um pouquinho. Melhor, né? O que tem de bom aqui? Opa! Um cubo da deusa. Hã! Quanto tempo que não... Liberava um? Bom, depois a gente vai buscar, né? Não agora. Não agora. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Um dinheirinho. Uma pedrinha laranja. Que que tem que... Toda hora... Parar isso. Eu sei o que que é. Já tenho 21 desses. Nossa. Isso é bem comum, hein? Bom, agora acho que podemos voltar, né? Acho que é isso. Vai daqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ok? Bom, vamos embora agora. Acho que não tem mais nada... Pra gente fazer por aqui, por enquanto. Bom, o peixinho ali tá esperando a gente. Vamos segui-lo. Vamos lá. Pegar a bolinha. Não vamos ir mais rápido, não? Oh! Isso, o Zó. Até que giratório gasta oxigênio. Entendi. É tipo a vitalidadezinha do... Verdinha. Vamos pulando aqui. Que peixão é esse? Porra é essa? Oh, eles voltaram. É um dos peixes que aquele estranho trouxe aqui e usou pra atacar a sua excelência. Hum... Acho que a gente tem que encarar ele. Eu acho que eu já sei como, hein? Eu tava olhando ali e eu reparei que tem um X no cabeção dele. Acho que é pra acertar ali. Oh! Oh! Hum... 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 Bicho... Malvado, hein? Hum... 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 Toma! Matei, né? Tem que atingir uma vez pra depois atingir outra do outro lado, né? Que... É, não foi tão difícil, mas é meio complicado também, né? Pegaram o coraçãozinho que a gente perdeu. Ah, não peguei. Deixa eu falar. Vamos dar uma rápida aí. Eu quero chegar logo. Uma porta ali. Será que ele pode abrir? Finalmente. Estamos aqui. É, finalmente mesmo. É, agora. Sua excelência, dragão. Na água. Acho que tá logo à frente. Aguente só um segundo. É, mas vai rápido porque... Oxigênio aí, meu filho. Cabeça dele é uma chave. Cacete. Ok, né? Por favor, venha. Então vamos lá. Au. Au, bati na parede. Beleza. Agora chegamos, né? Espero que tenhamos chegado já. Tá rolando a cutscene. Parou a cutscene. Não, continuou a cutscene. Pensei que ia parar. Eu ia retomar os controles. Mas eu acho que é só... Subir logo ali em cima e... Já era. Bom, chegamos. Acho que ali está... Dragão da água. É ele? Ah, é ela, né? A mulher. Esqueci. Ah, você é eu, mano. Você invadiu minha casa. Um lugar sagrado que poucos estão permitidos a entrar. Isso não é lugar para alguém como você. E mesmo assim, você vem para cá. Você pode explicar como você vem cá e rápido. Dragão da água? Eu sou... Sou eu. Blá, 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 blá. Ah, o nome é Faron. Ah, é... O nome desse dragão é Faron, né? Através do... Da minha estatura... É menor... É... Bem... É intimidadora, devo dizer. É... Saiba que você está na presença de um... Leal servente da deusa. Hum? Digo... É uma das mesmas escamas que você tem aí. Um dom sagrado como esse... Só pode ser carregado pelo herói escolhido da deusa. Mas... Será que é realmente ele? Isso me traz... É... Dúvidas. Mesmo com a escama... Na sua... Posse... Encontrar... Milhão... Não é tarefa fácil. Como você me encontrou? Ah, sim. Aquele peixe... Ah, aquele ermitão kiwi te disse onde eu vivo, né? Caralho, ele contou que filha da puta! Honestamente, eu não posso lembrar quantas vezes... Eu disse pra aquele... Pra aquela coisa manter sua boca fechada. A próxima vez que eu vê-lo... Ele é ao jantar. Tadinho. Não faz isso com ele, não. Você veio aqui procurando a chama sagrada, né? Claro! Eu sabia. Mas eu vou ser franco com você. Um garoto como você... É... Dificilmente parece ser... É... Uma parte do herói escolhido da deusa. Que dragão, filha da puta! Marrento da porra! Não há dúvida nisso. Um teste está... É... Vindo para provar... Tudo que você diz que é. Outro teste? É... Um pouco antes da sua... Da sua chegada... Eu fui atacada por um... Uma criatura se chamando Girahim. É ele. Aquele cara mesmo. Aquele filho da puta. Ok. Eu estava contra este... Cara que se proclamava... É... Lorde dos demônios. Mas eu fui ferida no encontro. As feridas... É... É... São coisas teimosas. Eu fui forçada a me recuperar... Nesse... Nesse... Pote de água sagrada. Infelizmente... A cura... As propriedades de cura dessa água sagrada... Diminuíram. Agora estou em... Necessitado de outra dose... Para refrescar o meu banho de cura. Me traga o container... De... Água sagrada... Que eu preciso. Me faça esse favor... E eu... Prontamente te mostrei onde encontrar a chama sagrada. O que você diz? Claro! Me diga onde é que eu pego isso. Eu estou analisando... A água restante deste... Deste pote... Excelente! Eu posso ajudar você... Ah... Eu tenho que usar dausa de novo. Ai... 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 Tá bom, né? Mestre... Você... É... Sabiamente... Elegiu... Carregar uma... Uma garrafa vazia. Use-a para carregar... A água que você procura. É... Foi meio que sem querer... Mas que bom que foi sabiamente. Você continue... Continuar por este caminho... E você vai... Encontrando uma saída... De volta... Para os bostos. Excelente! Agora vá! É... Não precisa ficar deixando... Um dragão esperando. Filha da puta, né? Bom... A água sagrada está logo ali. Então vamos para a saída... Para Faron Woods. Oh... Meu Deus! Vamos subir aqui... Pegar esse coração... E vazar! Que... Interessante, né? Eu tenho que achar a água sagrada... Do bicho, mas... Antes de continuar... Eu vou salvar... Né? Cachoeira de Flória. É isso, gente. Amanhã a gente procura essa... Tauaga sagrada... Que deve estar aí em frente. É isso. Falou! Valeu! Tchau! Fui!